Olá, eu sou o Tenente Ricardo da Polícia Militar Rodoviária. Falamos aqui da rodovia MG329KM96 na cidade de Rio Casca, ocasião em que a equipe é composta, Tenente Ricardo, Sargento Luz Soldado Felipe, durante a operação anti-drogas na cidade da rodovia, logrou o êxito em abordar um veículo Fiat Siena com dois ocupantes. No interior do veículo foi localizada aqui uma pistola 9mm israelense com três munições intactas no interior do veículo. Os indivíduos foram presos em flagrante delito e, ainda durante diligências, foi descoberto que um dos indivíduos ainda estava com mandato de prisão e aberto ainda. Polícia Militar Rodoviária, os Anjos da Guarda, nos Caminhos de Minas.